Em Mangueirinha, Adeirton rolou para Andréas fazer 1x0 para o MEC. Mas o Ampere atacou com Timóteo, que cruzou para Vitinho empatar 1x1. O Mangueirinha ficou na frente de novo com este gol de Ceará 2x1. No segundo tempo, Gigante para Alfinete, empatando o jogo 2x2. E a virada veio após Alfinete receber pela direita, limpar a marcação e mandar um golaço 3x2. E para fechar a noite, o goleiro Andinho arriscou e conseguiu. Final, Mangueirinha 2, Ampere 4. O MEC já estava rebaixado. O Ampere segue vivo para fugir do rebaixamento.